Olá, o Pra Valer dessa semana veio até a Folha de Caxias conhecer a rotina de um editor-chefe. Um dia que começa de manhã e se estende até de noite, né, que eu acompanho todo o processo, né, da feitura do jornal, né, então de manhã, mesmo em casa, né, eu mantenho algum contato por telefone com o Robin ou via Facebook ou faço algum contato com ele sempre, né, pra ver o que que tá sendo produzido, o que que tá rendendo, o que que... caiu e depois do meio-dia eu venho pro jornal. Meu trabalho é mais de organizar o que deve rolar durante o dia, como deve ser o jornal e tal, e passar isso pro editor-chefe pra ver se é mesmo esse o caminho, se não é, pra gente sair a uma e meia, quando tem a reunião de pauta, com o jornal mais ou menos planejado, a gente mais ou menos ter ele fechado e ter perna pra se acontecer alguma coisa, a gente parar tudo e correr atrás. Todo o trabalho, na verdade, se concentra muito mais no período tarde e noite, né, quando a gente, de fato, faz o jornal, que quando você produz a maior parte das matérias, faz a diagramação, faz a edição desse material, define o que que vai ser a manchete, qual que vai ser a foto principal, né, e toma todas essas decisões relacionadas à edição do dia seguinte. Ele tem o trabalho de coordenar todo mundo aqui, eu auxilio ele nessa coordenação, mais do período da tarde pra noite. Então a gente se divide, eu edito uma página, ou ele outra, e aí a gente vai trocando também as páginas. A página que eu edito, eu reviso, passo pra ele revisar, e aí vamos liberando as páginas de acordo com o nosso fluxo, né. O editor-chefe, o trabalho dele varia conforme o tamanho do jornal. Num jornal pequeno, em que você tem um número reduzido de editores, um número pequeno de repórteres, alguns estagiários, o editor-chefe, ele acaba sendo mais um pouco de tudo, ele acaba sendo editor-chefe, acaba sendo editor, às vezes repórter, então você participa muito mais de todo esse processo, você participa de tudo. Acho que é um aprendizado que a gente tem dentro do jornalismo, né. Eu segui o caminho natural de qualquer jornalista, né, eu comecei como estagiário, fui repórter por um bom período, editor, agora sou editor-chefe. Acho que é um caminho que se constrói. A principal dica é que você tem que continuar sendo quem você foi, quem você é durante toda a sua carreira como profissional, você tem que pensar como editor-chefe, no sentido de que você continua sendo um jornalista. Só está no cargo de comando, você assume uma responsabilidade e você tem que sempre ter o bom senso, tentar ser o mais equilibrado possível e evitar cair em radicalismo. Gostou do Pra Valer de hoje? Quer saber mais sobre a nossa programação? Acesse o site freespeech.com.br.tv Ah, não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, Freespeech Web TV. Até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho